Música O programa Bom Dia Joaçaba vem ao Senai. Estou aqui com a diretora regional Meio Oeste, a Silvana. E esse grande evento hoje, onde os alunos foram premiados? Esse evento que nós sediamos essa semana foi a Olimpíada do Conhecimento. Esse é um evento que o Senai já sedia desde 2000, desde o ano de 2000, a primeira edição foi em 2000. E para o Senai, ela é uma grande competição a nível de Senai de Brasil, mas tudo começa nas unidades. Então, ele consiste basicamente em quatro etapas. A primeira etapa é quando o professor identifica nos alunos um aluno potencial. Esse aluno que se destaca pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu potencial técnico também. A partir disso, esse aluno é convidado para um regime de treinamento um pouco mais intensivo. Então, esse regime de treinamento, ele dura mais ou menos uns seis meses e ele visa desenvolver esse aluno para competir a nível estadual, que foi o que aconteceu essa semana aqui na unidade do Senai de Joaçaba. Então, essa semana nós sediamos as duas modalidades, CAD e Web Design. Então, aqui nós tínhamos alunos de Chapecó, Mafra e Joaçaba e Luzerna competindo. Tivemos o privilégio, por conta da dedicação desse aluno, dos professores, de conquistar o ouro em CAD e o prata em Web Design. Importante ressaltar também que no CAD já são das dez edições, já são oito edições que a gente conquista ouro. Então, a nossa regional tem uma trajetória muito forte nessa modalidade. E esse é um projeto que vem não só avaliar o aluno e colocar o Senai Meio Oeste em destaque a nível estadual e a nível de Brasil. Isso. Na verdade, a Olimpíada, ela visa, acima de tudo, mostrar o potencial do nosso aluno. Porque as provas que eles fizeram essa semana, nada mais é do que situações que eles enfrentarão no mercado de trabalho após estarem formados. Então, o que a gente quer com a Olimpíada, o que o Senai busca com a Olimpíada, é estimular, sim, esses alunos a estudarem mais, a se prepararem mais, para que eles estejam melhor preparados para o mercado de trabalho. Nada mais é do que uma simulação prática do que eles vão vivenciar depois de concluírem seus estudos aqui conosco. A Giovanna foi medalha a ouro nessa etapa. Qual é o próximo passo? Então, o próximo passo é a nacional. Agora, estudar muito, se preparar para a nacional, porque como a gente vai competir com pessoas de diferentes estados, o nível aumenta e a pressão também. Então, a gente tem que trazer um bom resultado para Santa Catarina e tem que se preparar bem para isso. O que foi mais difícil nessa etapa? A preparação psicológica, porque além de você estudar muito, você tem que estar preparada para chegar aqui e conseguir responder a prova rápida, objetiva, da maneira mais correta possível, sem conhecer a prova. Então, tem que estar com o psicológico bem preparado. O que representa para você essa medalha? Pretendo treinar bastante para representar bem Santa Catarina na nacional. Vai ser um ritmo de treinamento durante a etapa estadual. Foi muito intenso e o da nacional agora vai ser mais intenso ainda. Qual foi a maior dificuldade que você achou nessa etapa estadual? Foi aprender sobre o Todesk Inventor, que eu até então nunca tinha usado. Foi bem complicado. Eu partido nada para treinar. Além dos professores, orientadores, o apoio da família é importante nesse momento? Muito, muito. Meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, me apoiaram, falando que eu ia conseguir. Sempre me auxiliaram, me incentivaram a treinar. O Mauro é professor, orientador e foi ex-aluno do Senai, medalha de ouro. Como você avalia a pressão do aluno ao estar participando dessa etapa estadual? Na verdade, durante o treinamento a gente já prepara ele para a pressão. Qual a diferença da época que você participou para hoje? Bom, na época a gente utilizava softwares que eram diferentes, eram softwares mais simples. E hoje a gente tem percebido bastante que a competição do CAD, propriamente dito, ela está migrando um pouco do desenhista, que é uma função um pouco mais simples, para a função de projetista, que envolve outras coisas, como a parte de cálculo, a parte de criatividade, um pouco mais forte do que do projetista. Eu tenho evoluído para isso, não só na nossa etapa estadual, mas a nível nacional e mundial também tem sido essa a modificação que a gente tem visto na ocupação. Evandro Novo aqui para a TV. Bom dia, Santa Catarina. E foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa. Bom dia, Joaçaba. E foi um privilégio ter estado com vocês.